Abertura Júnior Xuxa Gol Do São Bernardo Júnior Xuxa para fazer o primeiro gol do jogo Na bobeira da zaga corinthiana Tentou o James, sacou mantira, não conseguiu O Marci mergulhou, ficou caído Aí a bola sobrou na marca do pênalti Para o Júnior Xuxa Ele enfia o pé na bola, canto esquerdo Do goleiro corinthiano Júlio Cesar Que ficou vendido e abre o placar do jogo Com uma emoção maior do futebol E essa emoção Júnior Xuxa que você proporciona A torcida do São Bernardo O detalhe do gol é todo o seu design, Miller É, o detalhe do gol é o seguinte Primeiro a facilidade do Júnior Xuxa Em se colocar, receber a bola sem marcação E escolheu um canto Como se fosse um pênalti O Júnior Xuxa caiu para o lado direito Ele bateu no canto esquerdo Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes Marcelo Oliveira recolheu para o time Corintiano, devolveu para Moradei Moradei de frente para o gol domina Enfiou para o Bed no tocou de primeira Para o Danilo goleiro O goleiro sai e ele tocou Ele dominou de costas para o gol Mas deu um toque de costas Suficientemente para Danilo que entra Nas costas da zaga pelo goleiro Goleirão no desespero saiu Goleirão no desespero saiu Danilo dá um toque sutil Ela vai até a altura E cobre o corpo do goleiro Que se jogava ao chão para fechar o ângulo E ela morre no fundo do gol Gol de Danilo Gol de Danilo para o timão Com a emoção maior do futebol E essa é a emoção Danilo que você proporciona A torcida corintiana Agora um para o Corinthians Um também para o time do São Bernardo Detalhe do gol é todo o seu design Alex Benando Um golaço A metida de bola para o Danilo E aí valeu a experiência A categoria A frieza de perceber a saída desesperada do goleiro Em vez de chutar forte em cima do goleiro Que vinha fechando o ângulo Deu um totozinho por baixo da bola A famosa cavadinha Danilo Um golaço para empatar o jogo para o timão aqui em São Bernardo 1 a 1 é o jogo aqui, Ulisse Rádio Bandeirantes E vem para o jogo o timão do São Bernardo A bola foi solta na boca do gol A bomba para o gol de novo Cauê Gol Gol Do São Bernardo Cauê Uma bola da Intermediária Palada foi para o gol goleiro do Corinthians Júnior Cesar defendeu Deu rebote Ninguém cobriu Cauê entrou pela esquerda Enfim que o pé da bola arrasteira Ela morre no fundo do gol Cauê Quando o Corinthians era melhor em campo Para fazer o segundo gol do São Bernardo Com a emoção maior do futebol E essa Cauê Essa emoção que você proporciona a torcida no ABC Aqui em São Bernardo do campo O detalhe do gol Deu cometeu de Zayn Miller Uma bomba de fora da área A bola quicou no morrinho E enganou o Júnior Cesar Ele ainda teve o reflexo De defender a bola parcialmente O problema maior É que ninguém acompanhou o Cauê Quase no bico da entrada da grande área Pelo lado esquerdo Aí o camisa 6 do São Bernardo Que era lateral esquerdo Estava apoiando Não quis saber Arriscou Mandou de primeira Com muita confiança E com muita força A bola entrou estufando a rede Na frente de novo do placar O São Bernardo 2 a 1 aqui no ABC E vem para o jogo O São Bernardo A bola foi solta pelo setor de direita No campo de ataque Recolhe pelo setor de ponta Vai sair cruzamento Na boca do gol Levantamento Vem na boca do gol Subiu de cabeça Vem Moradei para afastar Tirar o perigo Bola volta com o Corinthians Que está jogando Recolhe o time corinthiano Lançamento em velocidade Para o Luiz Amiri Para o Bede No bandeira parou O bandeira está apontando impedimento Que coisa O Zaidan vai falar Se estava ou não Quem que é o 23 mesmo Do São Bernardo ou menino? É o Henrique Que era 13 Na escalação original Mas o presidente Lula Pediu a camisa 13 Porque o 13 É o número do PT Do Lula Enfim E aí essa camisa 13 Pode até ser imortalizada Do São Bernardo E nunca mais ser usada Então o Henrique Que era 13 Na súmula Foi obrigado a mudar de camisa E escolheu a 23 O Henrique Rádio Bandeirantes Rádio Bandeirantes Morandei vai para o cruzado Levantou na boca do gol Subiu o zagueiro Cortou Voltou de frente para o gol Luiz Amires vai para a fim Do 1, 2, 3 Passou, bateu para o gol Golaço 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 Salve o gol Lindo, 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 lindo Lindo gol de Luiz Amires O primeiro gol dele com a camisa do Corinthians Para sentir a força da fiel torcida corintiana Luiz Amires para fazer um bolaço Para sentir a força da torcida corintiana Para sentir o prazer de fazer o primeiro gol Com a camisa do Corinthians E só faltava isso para ele o gol Porque ele estava jogando demais Luiz Amires Com a emoção maior do futebol E essa emoção do Luiz Amires Que você proporciona para a torcida corintiana Aqui em São Bernardo do Campo 2 para o Corinthians 2 para o time do São Bernardo O detalhe do gol é todo seu Que golaço, Miller A atuação dele por si só Já vinha sendo merecedora de elogios O próprio Zaidan já tinha falado isso Mas essa jogada valeu por tudo Se ele não estivesse jogando nada Só por este lance Já valeria os aplausos para o Ramires Ele passeou em cima da bola Pedalou driblando dois marcadores Ela sobrou e lhe mandou uma bomba de direita O goleiro Pitol ainda tentou voar para alcançá-la E não conseguiu Um gol sensacional De Catito Luiz Ramires O peruano Que estreia muito bem pelo timão Tudo igual 2 a 2 E o Corinthians mudou Foi embora o Danilo Entrou o Bruno Cesar Com a camisa 16, Ulisses Tchau 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 Tchau